O futebol está com o show do esporte O melhor futebol do mundo é o Bano Menezes Garal Garveão Ah! A imagem do Galvão Moana o Birde o jogo, vai bater para o gol, Ricardo, pegou. Pelo nove e quarenta e oito. Recanês. Vamos lá. 2 a 0, Leganês, Gaú. Vai, Ricardo. Subiu, é tiro de meta. A campanha sócia do Roberto Leão continua. Meu pai do céu, olha o perigo no travessão. Minha Nossa Senhora. 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 Turiana, filho dos Toskovi. Perdeu para o Ricardo. Leganês. O colete vermelho está dando sorte para o Leganês. Pessoal, turma do Galvão Bueno Galvão Bueno tá aqui Tá emocionado Do Flamengo Galvão, coração rubro-negro Vai narrar Flamengo e Grêmio na Globo 23 de outubro 2 de outubro e 23 Galvão Bueno É da trave É do Leganês O Leganês faz o terceiro gol O Galvão Bueno A imagem do Galvão comemorando A imagem do Galvão comemorando 3 a 0 Em cima do Real Madrid O Real Madrid não tá jogando bem Não tá tendo Sorte no jogo de hoje Ao lado do Galvão Tá o Marcelo Mais um candidato A sósia do Roberto Leal Olha aí Uma brincadeira Aqui no gol Cara Olha o Gabriel Olha o Fred Valeu 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 Fred Só queria Desculpa mais uma vez No terceiro gol do Valência A bateria acabou bem em cima Desculpa mais uma vez Desculpa o Galvão Que fez o gol Depois eu falo com ele Fred Em novembro é a nossa veste E vamos ser campeões Se Deus quiser Obrigado Fred Bom fim de semana Gabi Gabião Gabiol O offered O Fred deixou comigo O céu e dele Obrigado Vamos lá Canal Gavião Fantástico Flamengo 2, Cruzeiro 1 A torcida rubro-negra Não sei se o nosso amigo aqui é Flamengo Não sei se ele é Fluminense Eu acho que ele bota fogo Não sei se ele tá de cabeça inchada ou feliz Eu acho que ele tá de cabeça inchada Eu acho que ele é Vasco Não acertei, eu errei Não quer falar, não quer falar Então ele não é Flamengo Ele não é Flamengo Flamengo venceu por 2x1 Torneio Premier League do Tijucaté do Clube Vou mostrar aqui Porra, desculpa o palavrão Pois eu falo Tem mais um jogador do Barcelona ali Concorrendo Roberto Leal O prêmio Roberto Leal De sósia Aliás, esse prêmio é um prêmio Dedicado A cultura luso-brasileira Cultura Brasil e Portugal Roberto Leal Roberto Leal Grande cantor aqui Merece a nossa homenagem Torneio São Marcelino São Marcelino Lino Champanhar Vamos ver o que vai acontecer Meu pai do céu Olha o Ferreira O Leganete está vencendo bem Está vencendo o time do Real Madrid Olha aí, falta Caralho O primeiro tempo está acabando O nosso amigo Galvão Bueno está ali Então o jogador do Barcelona também está parecido com o Roberto Leal Ele está do outro lado Antes não consegue pegar Não sei se tem que ele vir Dá o prêmio Roberto Leal De sósia Quem foi eleito O cara mais parecido com o Roberto Leal Ganhou o prêmio Aguarde Canal Gabriel Fantástico Premiando os talentos Luso-brasileiros Vamos fazer o seguinte break Jogo paralisado Real Madrid E Liga nesse Galvão Bueno está ali A gente vê o Barcelos Está concorrendo ao prêmio Roberto Leal O Murga também está concorrendo ao prêmio Roberto Leal O prêmio Roberto Leal é um prêmio É um prêmio bom mesmo Olha a imagem do Barcelos aí Ele que parece o Roberto Leal Mais um só já do Roberto Leal Aqui no canal Gabriel Fantástico Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Galvão Bueno está ali A gente vai para o break rápido Daqui a pouco a gente volta